E aí galera, beleza? Por que que eu pergunto se eles não podem responder? Tudo bem com vocês? Bom, a gente já estava devendo para vocês aparecer aí no canal E o pessoal tem pedido pelos comentários Não, não tem pedido nada Bom, meu nome é Raid E para você ir com cara de an Sim, isso é um nome Existe E você deve estar se perguntando por que eu estou de barba Por que eu quero Por que a minha mãe mandou Isso não é uma barba, é um gato Por causa do Natal Claro Está um pouco atrasado, né? Bem atrasado Muito atrasado Nossa Bom, como vocês podem ver Isso aqui não é uma paródia E nós estamos aqui para agradecer a todos vocês Lendários Garotinhos e garotinhas E os que não são nem garotinhos e nem garotinhas Nós estamos aqui para agradecer a todos por esse ano de 2013 Eu sei que a gente tem só três meses de canal Três meses é a metade da metade Então eu não posso agradecer pelo ano inteiro Bom, a gente está aqui para agradecer a todos os lendários que têm acompanhado o nosso trabalho Que têm se inscrito na fanpage Que têm acompanhado pelo canal Têm compartilhado nossos vídeos Que tornaram essa metade da metade Algo marcante, muito legal para a gente Também o Pato Papão O pessoal da Liga da Depressão O Peco da Low Pro Noob A Sashikorita Que foi uma das primeiras pessoas que a gente falou assim Quando acidentalmente aconteceu o canal E... Enfim Eu não lembro o nome de todos agora Eu sofro de Alzheimer E... Não é mais Sinta-se agradecido É... Não esqueço, mas tudo bem, Alzheimer... Os links vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Feliz Natal. Bem atrasado. E... Feliz Ano Novo. A gente se vê. Até mais. Fala, oi. Fala, tchau, todo mundo.